Que insultado, velho. Não me acompanha. Sai fora, tá pra dormir ao caralho, sai fora. Vai cantar na casa do caralho, arrombado. Vai cantar o quê? Cantar vai no kara o quê? Não vai cantar no meu jogo, não. Não deu, né? Sobrou pouca vida, né? Ah, não deu pra ultar. Tchau, tchau.